Fala aí rapaziada, belezinha? Mais um vídeo aqui do GTA IV, pessoal Bom, hoje é dia de bombeiros, pessoal Tomei curso, bombeiros do Paraná Já deixando aquele likezão aí Compartilha o vídeo aí com o amigo Pra gente bater os 400 mil inscritos, pessoal Bom, vamos nessa, pessoal Olha esse Constellation top, hein Mas hoje a gente tá A gente tá de carro médico aí, pessoal Bom, vamos nessa, cara Hoje tem um DS-10 aí, ó Aqui do BPM, GB, né Vambora Vamos nessa aqui Temos um Um chamado médico aí, véi Esse evento conseguiu sair daqui, né, mano Simbora, véi Esse DS-10 tá bacana, véi Ah, beleza, véi Vamos fazer o seguinte Vamos parar a barca aqui Tem uma leitinha médica, véi Pega nosso kit médico Beleza Bom, vambora, pessoal Uma ocorrência médica aqui Ó, a vítima aqui já, véi Vamos checar os sinais vitais Caramba, mano Estado crítico 28% A sorte que foi aqui perto do quartel, né, pessoal Fazer o seguinte, né Vamos logo chamar uma ambulância aqui, né Enquanto ela chega Batalha 12 Theomanhattan Victims Hispano Se vem de breeding Bom Beleza, nossa despete aí com o problema, né, véi Bom, já acionei a ambulância, né, pessoal Enquanto isso, a gente vai emprestando os primeiros socorros aí, né A gente vai estar em estado crítico, cara 30% Tava em 28, né 62 batimentos Bom, vamos deixar estável pelo menos uns 80%, né, pessoal Uns 80% é o mínimo, né Vou estar deixando o cardzinho aí também, né Outros serviços aí que a gente já fez aqui com os bombeiros Só que com a ambulância, né, pessoal Hoje a gente está de chefe, né, véi Pegando ocorrências aí que apareceram Ocorrências médicas, de incêndio, né Com viatura menor, né Em breve também vou estar fazendo com o caminho dos bombeiros aí também, pessoal Tem outras viaturas aí, então Ativa o sininho aí, se inscreve no canal Se torna membro aí Para não estar perdendo nenhum episódio, beleza Olha, a vítima já está estável, mas Deixa eu dar uns 80, pessoal Porque a vítima está muito grave, véi Não me parece que ela caiu desse cara, não, véi Eu acho que ela teve um AVC, véi Ou foi um AVC ou foi um infarto, né A sorte que não foi muito longe do batalhão, né Até que a gente chegou aqui rápido Ó O batimento cardíaco já subiu para 80, muito bom A vítima já está pronta para ser removida, mas Deixa eu dar uns 80%, cara Que eu sou criterioso, né, mano Deixa eu dar uns 80%, ó Os 80% está ótimo, véi Copom Aciona a unidade de resgato aí, por gentileza Caramba, mano, já solicitei duas vezes a ambulância, véi Vou guardar os equipamentos aqui Desse jeito, mano Vamos pegar a vítima e botar aqui na caçamba Para levar, cara Desse jeito, véi Não tem condições, mano Deixa eu ver se eu consigo solicitar de novo aqui, cara Ó, 88% já Batalha 12 Theomanhattan Victims Respanse Vendbriden Querendo pulses 80% Bom Já vi, mas já está pronto para ser removido, né Eu já solicitei a ambulância três vezes e nada, né, pessoal Deixa eu fazer um teste aqui, cara Será que... Nossa, pior não é nada, né, mano Que o hospital é ali atrás, ó Estão vendo a ambulância ali, véi Ali é um hospital Aí é foda, véi Vem ter equipamento de incêndio aqui, né Enfim, né, pessoal Bom A vítima já está estável aí, né Beleza, pessoal Bom, a ambulância acabou de chegar aqui, véi A ambulância da PRF, ó Inclusive eu fiz vídeo aí, né Trabalhando com ela Fazendo resgate na rodovinha, pessoal Se eu não postei Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Eu vou postar em breve, beleza IMS Supervisor 962 T.O. Manhattan Literalmento Station India VW4 Colas Oh, mano Essa despachanta aí é foda, hein, véi Nossa, despachanta com derrame, né, véi Ah, é Bom Vamos nessa, véi Vamos voltar aí pro batalhão Eu vou voltar por aqui, cara Que esse trânsito aí Bom, ali agora a vítima já fez tudo, né, pessoal Já fizemos os primeiros socorros Estabilizamos a vítima, tá Fizemos tudo, né Vamos voltar pro batalhão aqui E vamos aguardar a próxima ocorrência, né Ah, mano Eu gosto também, véi De... Tá atendendo com essas viaturas, né, véi Sem ser caminhão, né Qual é, Tex-Man Bom, pessoal, tá curtindo aí Não esquece de deixar o likezão maroto aí Manhattan, nao, incinclagem 3 Automatic Fire Alorm Batalhão 12 Box 0103 Chegamos aqui no batalhão Já temos outra ocorrência aqui, pessoal Tá Agora temos um incêndio, véi No Burgshot Bora nessa Vambora Simbora, pessoal Mais uma ocorrência aí Agora é um incêndio aqui no Burgshot, véi A ambulância ainda tá no QTH aí, né Vambora Nossa, mano Caramba, véi Tá incendendo até os veículos Vamos... Vamos se equipar aqui logo, véi Beleza Pegar o extintor aqui, cara Nossa Senhora Deu ruim, mano Calma aí, mano Deixa eu me abrigar aqui Que vai explodir, véi Nossa Agora Falaram que o incêndio era no Burgshot, né O incêndio é aqui na rua, né, mano Que bizarro, véi Ah, se bem que... Tá, ainda tem... Ah, tá E aqui dentro também, cara Nossa, quanto presunto, véi Vamos apagando o incêndio aqui, pessoal É bugado assim mesmo, pessoal A animação Nossa, cara Quantas vítimas, véi Fazer uma vistoria aqui no local, né, pessoal Vê se não tem mais... Mais fogo aqui pela cozinha, né Será que dá pra entrar? Não dá pra entrar Mas pelo que eu tô vendo aqui Tá tranquilo Ah, o incêndio realmente foi no Burgshot, né, véi Só que... O incêndio já tava aqui pra fora também, né, cara Vamos guardar aqui Vamos isolar o local, né, pessoal Deu ruim aqui, véi Deu vítimas, né Pegar uns cones aqui Deixa eu ver Acho que eu não instalei, cara Bom, pessoal Incêndio controlado, né A polícia militar já tá aqui no local, né Agora eles que vão cuidar aí da ocorrência, né E se aguardar a polícia técnica, né Porque teve várias vítimas aí, né Nosso serviço aqui já tá feito, né Vambora Dá a senha esse aqui pra central Bom, vamos retornar aí pra nossa base, né, pessoal Cara Até que foi relativamente perto, né A gente chegou rápido aí num local, mas... O fogo já tava fora de controle, véi O fogo já tava fora de controle Não tinha nem o que fazer, véi Opa Tá, vambora, pessoal Deu nem tempo de chegar no batalhão Já caiu outra ocorrência, né, véi Agora Agora é uma ocorrência médica aí, né A polícia ainda tá no local, ó Já recolheram os corpos Acho que Tão fazendo a perícia lá dentro, né Mas vambora, pessoal Tá movimentado, hein, véi Eu nem vi o endereço, cara Aqui, ó Já é aqui na esquina Sai, buzul IMS supervisor 962 Teomanjata A vítima tá dentro deste... Ah, no metrô Ok, é no metrô, pessoal Pega logo nossa maleta em América aqui Beleza Cadê ele foi, não, mano É, deve ter bugado Enfim, vambora, véi Vamos pra esses labirintos que é o túnel A vítima tá aqui Aí apareceu, beleza O mod é um pouquinho bugado, pessoal Porque lembra que esse mod aqui Tem quase uns 10 anos, né, mano Tem mais de 5, de certeza, né E não é atualizado, né É, é bom que ainda funciona, né Ah, cara Acho que deu bug no script Deu bug no script Acho que não tá funcionando os comandos Bom, pessoal, mas Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, né, véi Deu pra gente pegar algumas ocorrências aí, né Pegamos incêndio Pegamos resgates médicos, né Então vai deixando aquele likezão aí, pessoal Até o próximo episódio Valeu Falou Vou tá trazendo mais viaturas aí E aí E aí